E agora um alerta importante para a sua saúde. Uma pesquisa mostra que o consumo de bebidas com açúcar, mesmo em pequenas doses, aumenta em quase 20% o risco de câncer. Bom, refrigerantes, sucos de caixinha e acredite, até os naturais podem sim ser vilões. Primeiro a bebida, em seguida o açúcar. É a ordem natural para muita gente. Uma colherinha. Todos os cafés? Todos os cafés. Por quê? Vício, né? Açúcar vicia. Neste outro caso, ninguém acrescenta açúcar. Mas é só olhar o rótulo e está aí a indicação da quantidade já na composição. Eu acho que faz mal. Eu sou novo, então não ligo muito para isso. Mas o excesso de açúcar está relacionado a diversos problemas de saúde, inclusive o câncer, segundo pesquisa realizada na França. Os pesquisadores monitoraram pacientes habituados a consumir bebidas adoçadas artificialmente, como refrigerantes, sucos de caixinha e também sucos naturais. E entre os participantes da pesquisa foram identificados casos específicos de tumores malignos de mama, de próstata e de intestino. A pesquisa mostra também que 100 gramas de açúcar por dia pode aumentar consideravelmente o risco de câncer. Cerca de 20%. 100 gramas corresponde a aproximadamente isso daqui de açúcar. Pode até parecer muita coisa em se tratando de consumo nas bebidas. O problema é o que a gente não vê, o açúcar que já está inserido na nossa alimentação do cotidiano. O médico endocrinologista explica que boa parte dos alimentos vira glicose, o que é igual a açúcar em nosso organismo. E o acúmulo gera efeito tóxico. É muito importante a gente entender que o açúcar não está só no açucareiro. Todos os tipos de carboidratos que nós ingerimos, o produto final vai ser glicose. Então, uma fruta, por exemplo, ela é rica em frutose, que é uma glicose, que é um açúcar. O leite rico em lactose, que é um outro tipo de açúcar. Pode entrar quem quer que seja na casa da Diana. A bebida oferecida vai ser uma só. Se chegar uma visita aqui, você oferece o quê? Vou oferecer água. Sem problema, sem... Sem problema, se a visita quiser tomar outra coisa, ela vai comprar. Mas não foi sempre assim. Refrigerante era um hábito frequente, que depois de alguns anos, se mostrou o causador de problemas de saúde para os filhos, com excesso de peso e pré-diabéticos. Na verdade, eu tirei o refrigerante, aí eu percebi que ele realmente é um grande vilão. Para a maioria dos consumidores, é extremamente difícil se desligar do hábito de bebidas doces. Basta ouvir o giro da tampa... E parece até que a sede surge de repente. O médico, que é especialista nesses casos, orienta quais são os primeiros passos para quem pensa em se desligar de refrigerantes e industrializados. Se você usa todo dia, você diminui a porção, coloca mais gelo no copo, dilui mais a bebida. A redução de doses já causa um benefício muito grande para a sua saúde.